Olá, meu nome é Flávio Petean, sou reumatologista aqui em Ribeirão Preto, sou chefe do Ambulatório de Artrite Reumatóide há mais de 30 anos. A artrite reumatóide é tida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença grave, é uma doença onde o seu corpo passa a atacar suas próprias articulações e se a gente não controlar esse processo patológico, esse processo inflamatório, as pessoas vão tendo muitas dores e muitas deformidades. Graças a Deus, a partir dos anos 2000, o SUS passou a liberar algumas novas tecnologias, alguns novos remédios que podem ser aplicados para um grupo de pacientes e esses novos remédios que o SUS fornece aos pacientes mudou a vida deles, mudou a evolução da artrite reumatóide. Então, a artrite reumatóide que antes a gente conseguia apenas botar um freio, hoje não, a gente consegue impedir que o paciente fique com qualquer tipo de sequela. Então, como responsável pela artrite reumatóide no nosso Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, eu agradeço ao SUS por liberar esses remédios, porque eu sou testemunha viva da mudança de vida que ele proporcionou aos pacientes. Um grande abraço a todos. Fui diagnosticada aos 11 anos de idade com artrite idiopática juvenil. Isso tem mais de 32 anos. E quando eu fui diagnosticada, infelizmente não existiam medicamentos específicos para tratar a artrite, e sim medicamentos paliativos de dores. Por isso, eu tenho deformidades severas nas mãos, tenho artrose no corpo todo, prótese bilateral de quadril e de joelho. Porém, desde 2006, através do SUS, nós conseguimos medicamentos que não permitem o avanço da doença. Por isso que é imprescindível um diagnóstico cedo, para que vocês consigam tratar a doença desde o início. Pegar ela desde o começo, para que não haja um comprometimento das articulações. Sou conselheira nacional de saúde e convivo com artrite reumatóide desde o ano de 2006, o ano em que o SUS implementou o protocolo clínico e diretriz terapêutica de tratamento da artrite reumatóide, trazendo ao usuário brasileiro com artrite reumatóide a oportunidade de acesso no tempo certo, ao medicamento certo, no melhor momento definido por decisão compartilhada entre o médico e o paciente. E isso mudou totalmente o cenário da doença no nosso país. Hoje, os pacientes com artrite reumatóide podem ser como eu, que tem artrite reumatóide há 17 anos e não tem nenhuma característica da doença. Porque para viver com qualidade de vida, o paciente precisa do SUS. E por isso nós militamos o SUS e acreditamos no poder do controle social, para que a gente possa garantir acesso no tempo certo, com regularidade correta, e que venha resguardar o direito do usuário do SUS. Legenda Adriana Zanotto